Bem, amigos, a geopolítica de hoje é diferente da geopolítica de 1945. A importância dos países também é diferente para mais ou para menos. Então, o que nós estamos defendendo é que haja uma nova geopolítica, uma nova conformação geopolítica, para que a gente possa ter a totalidade dos continentes representadas na ONU, inclusive no Conselho de Segurança, acabando com o direito de veto e aumentando o poder de comando das Nações Unidas. Se isso acontecer, eu penso que a gente poderia evitar muitos conflitos que tem hoje. Mas o número de conflitos nos dias de hoje... O que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza e agora no Líbano, é uma coisa que não tem precedentes. E por mais que a ONU tenha discutido, por mais que tenha tomado decisão, não há nenhum cumprimento de nenhuma decisão da ONU. A mesma coisa é a guerra da Ucrânia e da Rússia. Ou seja, é uma guerra a que nem precisaria ter começado. Ao começar, a minha ideia é que não existe nenhuma possibilidade de uma solução militar naquela guerra. É preciso que haja uma solução diplomática. A ONU teve muita força quando ela foi criada para criar o Estado de Israel e agora não tem nenhuma força para criar o Estado palestino. Ou seja, é importante criar para que os dois vivem em paz, de forma harmônica, como vivem outras centenas de países no mundo. O Brasil pretende fazer um G20 muito, muito especial. Não só porque vai ser feito no Rio de Janeiro e, por isso só, já é um pouco especial, mas porque nós vamos ter, no dia 16, me parece, um fórum, um G20 social, em que está sendo convocado gente do movimento social de vários países e do mundo inteiro. E depois eu acho que vai ter uma participação apenas entre membros fixos e convidados muito importante, porque além de discutir a desigualdade, além de voltar a discutir a conversa da ONU, além de discutir a questão da transição climática, a gente tem que discutir outros temas que estão na ordem do dia e que não era possível colocar na pauta quando nós fizemos a pauta. O surgimento da extrema direita, sabe, esse extremismo que nós estamos vendo, sabe, com suporte muito grande na indústria do fake news que está monetizado, tem gente ficando rico com a quantidade de mentiras, com a quantidade de leviandade. Eu chamei os democratas para a gente discutir, ou seja, onde é que a democracia errou? Porque em algum momento a democracia cometeu uma falha que permitiu que pessoas extremistas e de extrema direita pudessem questionar a própria democracia, questionar o sistema, questionar uma série de coisas que há 50 anos atrás era culpa da esquerda. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foram feitas várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre, simplesmente não cumpre. Ele tem que defender a soberania e obrigação dele. Ele tem que ser contra a ocupação territorial e obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto o país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E aí E aí E aí E aí E aí